Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Para a antiga casa da minha mãe. Saúde. 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 Não só por você, mas por toda a família. Quase todo lugar que eu ia em Helsinki acabava me lembrando de algum crime. Bem-vindo à unidade de crimes hediondos. Eu achei que esse trabalho seria diferente. Dois dias e dois corpos. Nós começamos bem animados, não? Todos podem se ver. Todos podem se conhecer. Eu não consigo parar de pensar nisso. Eu achei que nessa cidade não tinha crimes violetos. E aí, tá tudo bem? Eu não gosto de cadáveres. Eu não gosto de cadáveres. O que é isso?